Era o desígnio de Deus que não só os judeus, mas também outros tivessem conhecimento do advento de Cristo à Terra. No extremo oriente havia uns sábios, que tinham estudado as profecias referentes ao Messias, e acreditavam que seu aparecimento estava próximo. Os judeus tinham a este homens na conta de pagãos. Eles, porém, não eram indólatras. Eram homens sinceros, que desejavam conhecer a verdade e fazer a vontade de Deus. Deus olhou o coração e sabia que esses homens eram dignos de confiança. Estavam em melhores condições de receber a luz do céu do que o sacerdote de Deus, cheio de orgulho e egoísmo. Esses homens eram filósofos. Tinha estudado as obras de Deus na natureza e por elas aprendi-lo a amá-lo. Estudavam os astros e conheciam os movimentos. Nas horas caladas da noite, observavam os extensos percursos que descreviam. Se sucediam, descobriam o novo astro. Desconhecidas ainda, saudavam isto como um grande acontecimento. Na noite que os anjos vieram ter com os pastores de Belém, os magos notaram uma estranha luz no céu. Era a glória que se refletia daquele grupo de anjos. Quando aquela luz se desipou, viram no céu algo parecido com uma nova estrela. imediatamente se lembraram da profecia que diz Uma estrela procederá a de Jacó e um seto subirá a de Israel. Seria essa estrela o sinal do Messias prometido? Resolveram acompanhá-la. A ver para onde os guiaria. E ela conduziu a Judéia. Mas ao aproximar-se de Jerusalém, a estrela apagou-se de modo que não era possível segui-la.